Oi, gente! Bem-vindos ao meu canal. Finalmente eu tô aqui, né, conversando com vocês. Por aqui eu vou falar um pouco sobre o meu estilo de vida, sobre as coisas que eu acredito. Vocês sabem que eu me tornei mãe há pouco tempo, não é mesmo? Hoje eu sou mãe do Gabriel. Mas, além disso, eu vou falar sobre viagens, sobre qualidade de vida, bem-estar, sobre amor, né? Pra quem não sabe, eu celebro casamentos também, então acho que o amor, ele tá aqui na minha vida, assim, ó. Tá aqui envolvido e tudo que eu sinto aqui eu quero também passar um pouco pra vocês. Bom, então aproveita se você chegou aqui e já se inscreve aqui no meu canal pra saber quando eu vou lançar vídeos novos por aqui, vários assuntos. Se você quiser também sugerir algum tema, alguma coisa e me perguntar qualquer coisa também, pode escrever aqui nos comentários que eu respondo pra vocês, tá? Prometo que eu vou fazer um vídeo, assim, tipo de perguntas e respostas. Vai ficar mais pra frente, mas eu prometo que eu vou fazer isso aqui pra vocês, tá bom? Mas hoje eu vim aqui, nesse primeiro vídeo, pra responder uma pergunta que muitas mulheres andam me fazendo. Eu engravidei aos 38 anos, né? Eu tive o Gabriel aos 39. E aí muitas mães me perguntam, mas foi natural? Tem muitas mulheres que me perguntam, mas você não fez tratamento? Como é que foi? Você engravidou naturalmente? Sim. Eu demorei pra trazer essa resposta pra vocês, porque eu sempre fiquei um pouco receosa de responder a verdade. E a verdade é que sim, eu engravidei naturalmente. Eu não precisei fazer nenhum tipo de tratamento. Mas eu sei que essa não é a realidade de muitas mulheres. Eu tenho muitas amigas que tentaram engravidar a partir dos 30 anos e já foi complicado. A gente sabe que biologicamente uma gravidez a partir dos 35 anos já é considerada uma gravidez geriátrica. Vocês sabiam disso? Não, quando eu fiquei sabendo, meu médico falou isso pra mim, né? Falei, não, não, não pode ser, sério? Ele falou, é, você é uma grávida geriátrica. Ou seja, na questão biológica, a mulher, ela tem essa limitação, né? E comigo, graças a Deus, foi natural. Eu sempre tive esse medo de não poder engravidar. Eu passei, assim, minha adolescência pensando no casamento, na família, na construção da família, mas eu sempre tive aquela pulguinha atrás da orelha. Será que eu vou conseguir engravidar? Será que quando eu quiser realmente, eu vou conseguir? Eu me casei com o Edu em setembro. E aí a gente resolveu, então, não evitar mais. Porque, por conta de todas as histórias que eu já tinha ouvido a respeito das minhas amigas e outras mulheres que tentaram engravidar e demoraram muito tempo, assim, seis meses, dois anos, fazendo tratamentos e algumas não conseguiram, inclusive, eu falei pra ele, poxa, eu já tô com 38. Se a gente quer formar uma família, ter filhas, a gente tem que parar de evitar agora. E foi na lua de mel. Ele falou, tá bom. E, de repente, eu voltei grávida da lua de mel, que foi, assim, uma bênção. A gente não tava, assim, planejando, vamos engravidar agora no calendário, mas a gente já queria. Inclusive, esse quarto que eu tô aqui é o quarto do Gabriel. E a gente já tinha se mudado pra cá, só que aqui era o meu escritório. E aí, quando a gente voltou de viagem, que a gente iria começar a fazer obra e decorar o apartamento novo, eu voltei grávida, então ele virou o quarto do Gabriel. Vocês estão ouvindo ele chorando, né, gente, que ele tá aqui. Se vocês ouvirem aí, chorinho, gritinho, música de criança tocando no fundo, é porque o Gabriel está bem aqui do lado. E aí, eu voltei grávida. Então, a gente já decorou esse quartinho pra ele. A gente não esperava, mas ele foi muito querido. Enfim, eu sei que é muito difícil pra muitas mulheres engravidar a partir dos 30. Me perguntam hoje se eu vou ter o segundo filho. E eu falo que eu ainda não esqueci o trabalho que o bebê dá. Porque o Gabriel tá com um ano e cinco meses. Então, se eu quisesse ter um segundo, por exemplo, o ideal, né, seria que eu engravidasse por agora, pra ele nascer, pro bebê nascer com o Gabriel já com dois anos e pouco. Pra não ter tanta diferença de idade. E também não passar muito tempo de uma fase, né, de você ter bebê em casa, pra outro bebê em casa. Porque aí você vai deixando algumas dificuldades de lado, mas vai ganhando outras, né. Então, quando você tá, assim, trabalhando ali com as duas crianças numa fase parecida, é mais fácil. Mas hoje eu me pergunto, será que eu vou conseguir engravidar de novo, né, porque eu tenho 40 hoje. Então, pra eu engravidar com 40, 41, essa é mesmo uma grande questão. Eu perguntei pro meu médico e ele me falou assim, é, bom, não tem como, não existe uma tabela, uma regra, né, que diga, tem mulheres que engravidam até na menopausa. Eu tenho uma amiga agora com, eu tenho uma conhecida com 40, que engravidou com 45 anos, e tenho uma amiga bem próxima, que engravidou agora com 42 anos, assim. Ela tava na pré-menopausa, e ela falou pra mim, ah, eu fiquei tão chateada quando o meu médico me disse que eu não poderia ter mais filhos. Ela nem queria ter o segundo filho. Mas, assim, só de saber que você não pode mais ter, já é estranho, porque você não tem mais opção, entendeu? É a sua natureza, biologicamente dizer, ó, a partir de agora, você não pode mais ter filhos. E ela engravidou. Então, é claro que, eu acho que o histórico da pessoa, da saúde, né, da pessoa, conta muito. Eu fui uma adolescente que não tomou anticoncepcional, porque eu tenho vários casos de câncer de mama na família, então, nunca me dei bem com anticoncepcional, tinha alergia, tinha reações fortíssimas, e logo que a gente descobriu esses casos, a gente parou de tomar anticoncepcional, eu e minhas primas todas. Porque nós poderíamos ser estudo de caso, né, mais pra frente. Então, assim, sempre tive uma vida muito saudável, sempre me exercitei bem, me alimentei bem, e a gente sabe que a alimentação, a dieta é uma das ferramentas que contribui pra que as mulheres consigam engravidar, né, pra que você consiga engravidar mais facilmente. Então, a gente tem a... Vocês podem escrever até aqui nos comentários se vocês fazem alguma dieta especial, mas tem vários alimentos que ajudam a mulher a ficar mais fértil, não sei. Mas então, meninas, eu quis trazer esse vídeo aqui pra contar pra vocês um pouco da minha experiência e dos meus medos, porque hoje eu vivo isso, né? Se eu quiser ter o segundo, eu tenho que ter agora. E será que eu vou ter? E será que ele vai vir saudável? E todas essas questões que a gente pensa quando os nossos óvulos estão chegando ao fim, porque é isso, eles vão envelhecendo e vão diminuindo de quantidade. E fica mais difícil. Mas eu queria trazer esse vídeo aqui pra vocês pra dizer que tudo pode acontecer, tá? Não percam as esperanças. então, marca consulta com o seu médico, faça seus exames. Existem exames que podem ser feitos pra detectar a quantidade de óvulos que você... Eu não sei direito, tá, gente? Não sei se eu tô falando besteira, mas eu não sei o nome também. Se vocês souberem, comentem aqui, tá? Pra detectar, assim, a quantidade de óvulos que você ainda tem, né? A carga que você ainda tem. E vá fazer uma consulta, faça os exames, converse com outras pessoas e não desista se esse for o seu sonho. Porque, às vezes, quando a gente abre mão e deixa acontecer, é quando tudo acontece. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte aqui, né, gente? Vocês já sabem, já. Curte, comenta, compartilha. Enfim, e voltem pra me acompanhar aqui pra gente trocar mais ideias. Eu quero que vocês comentem aqui porque eu vou responder todo mundo. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Sejam bem-vindos ao quartinho do Gabriel. Finalmente, a gente conseguiu organizar tudo por aqui. Como vocês podem ver, a gente não escolheu um tema específico, e sim, uma cor, né? A gente queria um azul, variação de azuis, assim, clarinhos e tal. E pra gente poder brincar depois com outros elementos. Então, assim, demorou um pouquinho porque eu e o Edu fizemos questão de escolher cada coisinha. A gente procurou na internet, pesquisou, o papel de parede, esse rodamento também, a gente comprou, instalamos juntos, os quadrinhos. O bercinho, a gente escolheu esse modelo aqui porque, além dele ser multifuncional e mais tarde virar uma caminha, o espaço do quarto do Gabriel não é muito grande. então a gente não tinha como colocar uma cama de babá do lado. Então essa aqui vem com a cama embaixo. No caso, a gente não tem babá nesses primeiros meses. A minha mãe, que tá aqui, então vai ser... disable a mão aqui, o bloco vai fazer o bercinho. o bercinho, Obrigado.